Eu deixei um link aí embaixo, Tom, para vocês clicarem, que é o link lá do meu curso, Galinhas Lucrativas. Lá eu vou mostrar para vocês como eu faturo aqui cinco dígitos. Cliquem, se vocês gostarem do conteúdo, já comprem, porque vai te ajudar demais a você também ganhar dinheiro com a sua criação. Existe uma crença que o ovo pontudo, ele produz pintos machos, e o ovo redondo, ele produz pintinhos fêmeas. Será que isso é verdade? Olá, turma! Aqui é Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Tudo bom com vocês, né? Será que pelo formato do ovo a gente consegue descobrir se o pintinho é macho ou é fêmea? Isso é uma dúvida bem interessante. E para isso eu peguei um artigo que foi feito pelo professor Luiz de Queiroz, da Universidade Federal de São Paulo. Nesse artigo, o que ele fez? Ele pegou mil e cem ovos da raça Roldaisla, separou entre ovos pontudos e ovos redondos para ver se realmente é verdade esse mito. Se as galinhas que botam ovos pontudos saem mais macho, e se as galinhas que botam os ovos redondos saem fêmeas. E é bem interessante esse estudo que ele fez. A primeira coisa que devemos saber é que a galinha, a partir do momento que ela começou a botar, ela não vai variar muito o formato do ovo. Vai ter pequenas variações, mas ela não vai variar tanto assim. Sendo assim, se ela botar ovos sempre pontudos, vai ser assim a vida toda. Se ela botar ovos arredondados, também vai ser assim a vida toda. Ele separou os ovos pontudos em uma incubação e os ovos redondos em outra incubação. Na incubação de ovos pontudos, onde deveria nascer mais machos, foram 511 machos e 513 fêmeas. Por aí a gente já viu que não teve muito mais machos só por ovos serem pontudos. Nas outras incubações, também não tiveram muitas alterações, mas se manteve mais ou menos 50% para cada lado. Dessa forma, descobriu-se que o formato do ovo não tem correlação com o sexo dos pintinhos. Mas Rodrigo, pera aí então. Não tem jeito, de jeito nenhum, de descobrir o sexo dos pintinhos pelo ovo? Segundo o site Avicultura Industrial, já no próximo ano vai ter um teste que pode ser feito nos ovos, antes mesmo de colocar para incubar, para descobrir se o embrião vai ser macho ou se vai ser fêmea. Os cientistas da Alemanha estão utilizando espectroscopia para determinar o sexo dos pintinhos antes mesmo de colocar para chocar. A espectrofotometria é um método utilizado para medir quanto uma substância química absorve a luz, medindo a intensidade quando um feixe de luz passa através da solução da amostra. Assim, a medida também pode ser usada para medir a quantidade de uma substância química conhecida. Com este método, consegue-se descobrir 95% de certeza se o pintinho é macho ou o pintinho é fêmea. Mas não tem outra forma de descobrir, a não ser esse exame que ainda vai ser lançado em breve, mas vai ser bem difícil cair nas mãos dos pequenos produtores. Vai ser mais para as grandes incubadoras, que para elas é muito importante. Onde a gente quer somente as fêmeas para poder ter produção de ovos, seleciona-se e os pintinhos machos nem coloca para incubar. E onde você quer somente os machos para virarem reprodutores, seleciona-se só o macho e as fêmeas nem coloca para incubar. Diferente de hoje, que é como os pintinhos nascem, faz a sexagem e abate os machos ou abate as fêmeas, dependendo da necessidade de cada granja. E aí, você sabia que não tem como descobrir o sexo dos pintinhos através do ovo? Tirei essa dúvida? Isso é bacana, né? Porque muitos têm essa dúvida e ficam batendo cabeça, colocando ovos pontudos, colocando ovos redondos para poder chocar e não vai dar certo. A gente descobriu hoje. Espero que essa dúvida tenha sido tirada de uma vez por todas. Obrigado, todo mundo. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri